Se não tens nada para dizer então não digas nada Rutina complicada, página rasgada Eu continuo a estrada, a mala tá pesada Deixa a rotina te levar, corre atrás da sorte Tempestades vão te fazer forte, corre de sul a norte Levo comigo momentos que me tornaram hot Tô cada vez mais forte Não procura muita paz, vivo em ti Não esquece quem esteve lá quando começou Eles sabem quem eu sou Quando eu bati no fundo quem esteve lá e ajudou Hoje eu vivo a 100% Nós somos um movimento Já blesse pra minha correria Tudo o que eu passo e sinto no meu dia a dia Eles disseram singa brilha Faz do drama poesia Porque uma fase, uma solência, nada com o tempo Dá valor a tudo o que merece o teu respeito Ajuda-me em casa Se ela hoje vive, só uns manda uma lembrança Hoje tive a sensação que o mundo é meu e deu Não passou de um reflexo, a nossa cena não deu certo Pelo certo, com fé do vencedor Eu sei que a vida reserva a melhor Enquanto isso eu espalho amor no beat, na street Seja onde for Se não tens nada para dizer, então não digas nada A rotina complicada, eu continuo a estrada Tô cada vez mais forte Tô cada vez mais forte Já blesse pra minha correria Tudo o que eu passo e sinto no meu dia a dia Espelho a mensagem na zona que eu tô na via E vim buscar apenas a minha alegria Hoje eu tô na estrada e tenho o que eu preciso G bless, eu e tu é compromisso Podes ter certeza que este love eu valorizo O que não prestas já mandei pro lixo Manda vir um capa e eu duplico A mãe já disse, filho, já és rico Em primeiro lugar, mantém-te vivo Pra ficarmos bem eu farei o que for preciso Pra ficarmos bem eu farei o que for preciso Quero uma vida estável e ser free Quero rolar o mundo contigo ao pé de mim Todo sofrimento tem que ter um fim Graças a Deus hoje estás aqui Guarda esses bons momentos que é tudo o que vai contigo Vivo a 100% e performe-se o teu amigo Com falsos eu não lido Vou viver no gás até fechar o livro Se não tens nada pra dizer então não digas nada Rotina complicada, página rasgada Eu continuo a estrada, mala tá pesada Deixa a rotina te levar, corre atrás da sorte Temas estados vão te fazer forte Corre do sul ao norte Levo comigo momentos como a tornar horror Ei, tô cada vez mais forte Se não tens nada pra dizer então não digas nada Rotina complicada, página rasgada Eu continuo a estrada, mala tá pesada Deixa a rotina te levar, corre atrás da sorte Temas estados vão te fazer forte Corre do sul ao norte Levo comigo momentos como a tornar horror Ei, tô cada vez mais forte 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 O cadavre é mágico Cadavre é mágico Cadavre é mágico